Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula, tá? Que nós vamos começar com o livro 3, a unidade 6, né? O livro 3 não significa que o nosso livro tinha um livro 3, mas que era dividido em quatro partes, né? Que é o nosso livro de inglês, é um livro anual, diferente dos outros conteúdos que vinham todos separados. Aí aqui, o que nós vamos ver nessa unidade 6, né? O capítulos 1 e 2. No capítulo 1 é The Sun Is Shining, que se refere às peças de roupa que são usadas no verão, e também algumas frases utilizando o presente contínuo, né? Que é o gerúndio. E o capítulo 2, que é Under the Sea, né? Embaixo do mar, que nós vamos relembrar os nomes de alguns animais marinhos e lembrar também dos números, né? Como é que se escrevem os números em inglês, no caso do 21 até o 40, 40 ou 50. E a gente já tinha visto isso lá no segundo ano. Então, são das páginas 88 até a 102, né? Então, no caso aqui, o que nós vamos ver? Summer Closing, peças de roupa, né? Usadas no verão. E Sea Animals, animais marinhos. Vou aqui passar, né? Então, Summer Closing, né? Então, se vocês quiserem ouvir o áudio que eu tirei isso aqui do livro, basta vocês abrirem lá o livro digital, né? Que tem o áudio com todas essas pronúncias aí dessas peças de roupa. Então, aqui, Summer Closing, né? O verão, aquele clima quente. No caso aqui, onde a gente vive, né? A temperatura, ela é constante. A gente não tem as quatro estações, né? Mas não significa que a gente vai usar só esse tipo de peça de roupa aqui, não, né? Lógico que vamos usar roupas, né? Adequadas ao clima. Se a gente estivesse num lugar frio, a gente utilizaria, usaria roupas adequadas àquele lugar frio. Mas, quais são os nomes de algumas peças de roupa que nós usamos no verão? Então, aí tem Swimming Suits, né? Que são as roupas de banho ou peça de banho. Pode ser o biquinho ou calção, ou maiô ou açunga. Aí, qualquer peça de roupa referente à roupa de banho que você utiliza na praia, né? Então, a gente pode chamar de Swimming Suits, certo? Aí tem Skirt, saia. Dress, vestido. Shorts, o short. Cap, o boné. T-shirt, a camiseta, né? Que essa peça de roupa tem o formato de T. Hatch, chapéu. E flip-flops, que é o chinelo, né? Mas também pode ter sandals, né? Pode ter outras peças de roupa. E lá no livro de vocês tem aqui, To Learn a Beat More. O que é isso? Para aprender um pouco mais, ele fala da diferença entre o quilt, que é como se fosse um tipo de saia, que é usado na Escócia pelos homens. Com certeza vocês já devem ter visto em algum filme. E a saia mesmo, propriamente dita, que ela é usada, geralmente, por mulheres. Então, ele colocou aqui, ó. What's the difference between a quilt and a skirt? Qual a diferença entre o quilt e a saia? The quilt is a type of skirt that is worn by men, usually of Scottish, orange, né? Então, o quilt é essa peça de roupa aí, que parece, né, lembra um tipo de saia, né? Que é usada por homens, geralmente os homens escoceses, na Escócia, um país, né? De origem escocese. Então, ele começou a ser usado no século XVI e ainda é usada até hoje, certo? Então, lógico, que é usado mais em cerimônias, em casamentos, em situações, né, mais tradicionais. Isso não quer dizer que todos os homens lá usam só essas roupas, tá? The skirt is a more general term of the clothing that covers the upper legs. Então, a saia é um termo, né, de uma peça de roupa, que geralmente cobre um determinado parte das pernas. Most often is the woman who wears skirts. Geralmente, é a mulher que usa saia, né? Mini skirts are those that are severed inches above the knees. As mini saias são aquelas saias que são usadas acima dos joelhos, né? While some skirts may reach the ankles. Enquanto que as saias longas são aquelas que são usadas mais ou menos até o tornozelo. Então, vai depender do gosto de cada um. Então, aqui, what are you wearing? Então, como a gente quer fazer a pergunta, quer saber o que a pessoa está usando, a gente vai utilizar o verbo wear. Então, no caso, o wearing, o que é, né? O que você está usando? É o gerúndio, né? Então, aqui tem a figura da menina, então. It's a lovely day. It's sunny and warm. I am going to play with some friends outside. Então, né? Está ensolarado. Está quente. Eu estou indo brincar com alguns amigos lá fora. I am wearing a t-shirt and a skirt. And you, what are you wearing, né? Eu estou usando uma saia e uma camiseta. E você? O que você está usando? Então, você faz esse tipo de pergunta. Então, tem exemplos aí de frases, de perguntas que a gente pode utilizar esse present continuous, esse gerúndio, né? Primeiro exemplo. What are you wearing? O que você está usando? I am wearing a swimming suit. I am going to the beach. Eu estou usando uma roupa de banho. Eu vou à praia, né? What is Peter wearing? O que Peter está usando? Peter is wearing shorts and a t-shirt. He is going to the park. O Peter está usando shorts e camiseta. Ele vai para o parque. What are you wearing? O que você está usando? I am wearing a dress and a hat. Estou usando um vestido e um chapéu. What is Sally wearing? O que a Sally está usando? Sally is wearing shorts, a t-shirt and a hat. A Sally está usando shorts, camiseta e chapéu. Are you wearing gloves? Você está usando luvas? No, I am not. I am wearing a dress. It's summer. Não, eu não estou usando. Eu estou usando um vestido. É verão. Is he wearing a wool hat? Ele está usando um gorro? No, he isn't. He is wearing a cap. Não, ele não está usando. Ele está usando um boné. Are you wearing flip-flops? Você está usando chinelos? Yes, I am. I like to wear flip-flops. Sim, eu gosto de usar chinelos. Is she wearing mittens? No, she is and it's summer now. Ela está usando luvas? Não, é verão agora. Aí, aqui, gente, é sea animals, né? Os animais marinhos, né? A gente pode ver aqui que existem os animais que vivem no mar, né? Que, no caso aqui, eu tenho alguns peixes e tenho também dois mamíferos, né? Que vivem no mar. Então, no caso aqui, o primeiro animal é o whale, que é o mamífero, que é a baleia, né? Ele não é, ela, a baleia não é peixe, ela é mamífero, certo? Aí tem fish, aquele representado por aquele peixinho, né? Um peixinho dourado. Starfish. Eu tenho a estrela do mar. Starfish, né? Octopus, né? Que é o polvo, né? Que são chamados de moluscos, animais de corpo mole, que não tem ossos, né? São considerados invertebrados. Lobster. Lagosta. Seahorse, cavalo marinho. Stingray, né? Que é a raia, aquele animalzinho, aquele bichinho aí. Que tem uma... Como se fosse uma cauda, mas não é a cauda. Como se fosse um ferrão, né? Que ele pode matar. E a boca dela fica embaixo. Que a gente chama de boca ventral, né? Que fica nessa parte aqui de baixo. Que a gente não tá vendo aqui, quando a gente olha. E shark. Tubarão. Tem aquela musiquinha. Aí aqui... Que tem a ver com esse capítulo, os números, né? Vocês lembram que quando nós estudamos os números, né? Quando vocês faziam o segundo ano, nós íamos de um até o cinquenta. Aqui a gente tá vendo aos poucos, né? Então, no quarto ano, a gente vai dar outra relembrada. Vamos ver até o número cem. Então, aqui, basta vocês saberem do vinte e um até o quarenta. Então, lembrando que, pra saber desses aqui, o que a gente tem que lembrar? Dos números, pelo menos, de um a nove, né? Que é o one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, né? E as dezenas, que são twenty, que é o vinte, thirty, que é o trinta, e o four, que é o quarenta. Então, se eu quero escrever o vinte e um, eu vou escrever twenty e o número um, one. Então, vai ficar twenty-one. O vinte e dois, twenty-two. O vinte e três, twenty-three. Vinte e quatro, twenty-four. Vinte e cinco, twenty-five. Vinte e seis, twenty-six. Vinte e sete, twenty-seven. Vinte e oito, twenty-eight. Vinte e nove, twenty-nine. E o trinta, thirty. E assim também vai, né? O trinta e um, thirty-one. Trinta e dois, thirty-two. Trinta e três, thirty-three. Trinta e quatro, thirty-four. Trinta e cinco, thirty-five. Trinta e seis, thirty-six. Trinta e sete, thirty-seven. Trinta e oito, thirty-eight. Trinta e nove, thirty-nine. E o quarenta, forty, né? Então, é só lembrar, né? Vocês já estudaram do número um até o vinte, do vinte até o trinta, trinta até quarenta, quarenta até cinquenta. Aqui é só para relembrar do número vinte e um até o quarenta, que a gente vai até relacionar com os animais marinhos, né? Então, aqui um exemplo da atividade, uma das atividades que nós fizemos no livro, que ele faz uma pergunta, ó. How many animals do you see? Count and write. Quantos animais marinhos você consegue ver? Conte e escreva. No caso dessa primeira atividade, ele está pedindo só para você colocar o numeral, né? Mas, no caso aí, a gente poderia escrever, se tivesse espaço. Na resposta aqui da primeira, thirty-one, octopos, né? Trinta e um, polvos. Aí, no caso aqui da stingray, a raia, né? Twenty-four, né? Vinte e quatro. Os peixes, fish, é thirty-four, trinta e quatro. E aqui, starfish, as estrelas do mar, twenty-one, vinte e um. Aí, também tem um exercício para completar, tanto com a escrita, né? Por extenso em inglês, como com o numeral. Então, aqui, ele está seguindo a sequência, né? De vinte e um, vinte e dois, vinte e três, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. O que foi que nós vimos, né? Hoje, nós vimos sobre as peças de roupa que são usadas no verão. E as estruturas, ou seja, frases, que a gente pode utilizar para fazer perguntas de que roupa, né? A pessoa está usando, que peças de roupa essas pessoas estão usando, né? Que é o gerúndio, né? I am wearing, né? What are you wearing? What's he wearing? What's she wearing? O que ela está usando? O que ele está usando? I am wearing, eu estou usando. He is wearing, ele está usando. She is wearing, ela está usando. Junto com as peças de roupa, né? Shorts, swimming suits, né? E o capítulo que nós relembramos sobre os animais marinhos, que vocês têm que dar uma recapitulada no nome dele, na escrita desses nomes, né? Em inglês, desses animais que vivem no mar, né? Como starfish, shark, whale, stingray, né? Dolphin, que não estava lá, que é o golfinho, mas sim, também é um outro animal marinho. E os números em inglês relacionados, né? Do 21 até o 40. Então, crianças, deixa eu ver aqui, né? Com isso, né? A gente termina a nossa aula, nossa primeira aula de hoje, tá certo? Então, ó, vai ficar lá uma atividade lá pra vocês, né? Pra dar uma revisada nesse conteúdo aqui que eu acabei de explicar pra vocês, tá certo? Então, com isso, ó, terminamos a nossa aula. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!